Jão, anjo Vadia sai do meu caminho Fulho no queijo e o movimento é retilinho Eu tramo meus planos sozinho Na sexta marcha atropelando os pélis e polvim Quer matuê pode gritar, vovói É bom a gente te reconhecer se pá, vovói Trinta pra um não é brinquedo pra brincar, vovói Se teu é fechamento as balas vão voar Inspiração vem da raiva de onde eu vim Meu próprio monstro correndo atrás de mim Me assina é me provar e viver na busca do din Me assina é me provar e viver na busca do din De ser homem de respeito me mostra quem tu é Querendo fechar no time nos crime dá o pé Eu já saquei teu papai porque tu tem jeito de mulher Quem é real sabe separar os verdadeiros dos mané, vovói Empacota os band no saco, coloca na maquina rap O resto elimina os traço, é uma guia com os peito de aço tirando os cabaço Eu nunca deixei assim, ninguém deu pra mim, prefiro continuar assim Por favor, só toco no green e beats, sai do meu caminho E os outros correm é mais difícil No hiato nos contra, bando de separado em beats Um card de green na mala e a liberdade Nutri de traficante clandestino morando em outro país Inspiração vem da raiva de onde eu vim Meu próprio monstro correndo atrás de mim Me assina é me provar e viver na busca do din Me assina é me provar e viver na busca do din De ser homem de respeito me mostra quem tu é Querendo fechar no time nos crime e dar o pé Eu já saquei teu papo é porque tu quer comer de colher Quem é real sabe separar os verdadeiros dos mané Inspiração vem da raiva de onde eu vim Meu próprio monstro correndo atrás de mim Me assina é me provar e viver na busca do din Me assina é me provar e viver na busca do din De ser homem de respeito me mostra quem tu é Querendo fechar no time nos crime e dar o pé Eu já saquei teu papo é porque tu quer comer de colher Quem é real sabe separar os verdadeiros dos mané Eu já saquei teu papo é porque tu quer comer de colher Eu já saquei teu papo é porque tu quer comer de colher Eu já saquei teu papo é porque tu quer comer de colher Eu já saquei teu papo é porque tu quer comer de colher Eu já saquei teu papo é porque tu quer comer de colher Eu já saquei teu papo é porque tu quer comer de colher Eu já saquei teu papo é porque tu quer comer de colher Eu já saquei teu papo é porque tu quer comer de colher